É com muita alegria que estamos aqui hoje, lembrando, homenageando o dia da mulher que foi o dia 8 de março. Tivemos várias homenagens prestadas à mulher durante esta semana. Iniciamos no dia 6 com a missa em homenagem às mulheres promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais com o apoio da Prefeitura Municipal. Dia 8, o Dia Internacional da Mulher, tivemos uma palestra com a professora Vera Miranda, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, também com o apoio da Prefeitura Municipal. Dia 10, tivemos uma palestra promovida pela Secretaria da Saúde com a Salete Capelari Bristotti. E hoje estamos aqui reunidas para encerrar as homenagens a essas grandes heroínas que muito trabalharam, muito lutaram para conseguir os seus direitos, tanto na sociedade, na política e continuam esta luta. Nós, mulheres trabalhadoras, temos mulheres em todos os setores, mulheres da roça, mulheres que trabalham nas indústrias, afinal, em todos os setores, mulheres que realmente merecem ser homenageadas. Cada uma de nós sabemos o quanto é difícil, mas somos persistentes porque temos família, temos emprego, somos mães, somos avós, somos irmãs, somos companheiras, somos esposas e continuamos a lutar. Então, hoje, a nossa homenagem prestada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, juntamente com o apoio da Prefeitura Municipal, do Poder Público, prestamos essa homenagem com a palestra show do nosso palestrante Giovanni Mattiel. Então, deixo aqui o meu abraço, parabéns a todas as mulheres de Nova Araçá, a todas essas mulheres lutadoras e que merecem esta homenagem. Olá, eu sou Giovanni Mattielo, moro em Garibaldi, trabalho com palestras, formações, cursos. E nós estamos hoje aqui em Nova Araçá para fazer uma fala especial para o dia alusivo ao Dia das Mulheres. E a nossa palestra de hoje vai abordar o tema de valores humanos e tentar refletir um pouquinho essa sociedade que a gente vive e refletir também alguns aspectos da nossa vida que podem ser alterados, mudados, pensados e refletidos, para que a gente possa viver com um pouco mais de valores, resgatando alguns valores antigos, talvez criando novos valores, mas encontrando formas e meios para a gente poder viver melhor em sociedade e ser mais feliz. Isso que todo mundo busca. E num dia tão especial como esse, o dia que celebra o Dia Internacional da Mulher, é um prazer muito grande, um orgulho muito grande por ele estar aqui falando para todas essas mulheres e também chamar a atenção para essa sociedade que ainda é de dominação masculina. Mas quem sabe com o tempo a gente vai se conscientizando, vai tornando as coisas mais favoráveis a um pensamento que dê conta de valorizar, de agradecer, enfim, de colocar a mulher no patamar que ela deva estar, de igualdade completa em relação aos gêneros. Nessa noite, então, valores humanos e esse tema associado, ligado ao tema das mulheres. Hoje nós temos esse evento que a CIC-CDL está apoiando, juntamente com a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Cultura. Eu acho muito válido a representação da mulher. Hoje as mulheres estão bem competitivas no mercado. Nós temos também, a CDL, por exemplo, nós temos muitas mulheres empresárias que lideram o mercado hoje. E nós gostaríamos de aproveitar e agradecer o convite da Secretaria de Cultura, a Marta, que nos convidou para apoiar este evento, dizer que é um evento muito válido. Agradecemos a presença de todas as mulheres, de todas as empreendedoras, das nossas associadas também que estão presentes aqui, a Prefeitura Municipal. Nosso muito obrigado a todos e desejamos um feliz dia da mulher. Boa noite a todos. Estamos aqui esta noite, então, para homenagear a todas as mulheres de todo o Brasil, principalmente as de Nova Arassá, pela luta, pela persistência, pela garra e pela coragem que todos nós mulheres temos e que a cada dia a gente vem ocupando um espaço maior em todos os setores. Parabenizar a todas por todas as conquistas e que a cada dia mais a gente consiga vencer e lutar por um mundo melhor. Quero dizer que hoje a gente está imensamente agradecido pelo convite de estarmos aqui participando desta palestra, show. Dizer assim, ó, que mulher, você é muito importante. Aproveita essas oportunidades que tem de participar desses eventos que são especiais para vocês. Deixe o serviçinho lá de lado um dia e tire um tempinho para você. Para tudo a gente tem um tempo, né? A gente tem tempo para os filhos, para o marido, para a casa, então, para nós também temos que tirar um tempo. Tchau, tchau.